Nivaldo Carneiro tá aqui com a gente hoje, Nivaldo, que honra receber você hoje aqui na Transamérica nesse dia tão especial. Bem-vindo ao Papo de Crack, tudo bem? Tudo bem, a satisfação e a honra é minha, muito obrigado pelo convite. E já de cara, dando os parabéns a vocês por essa matéria magnífica, né? Muito legal de ver, muito emocionante. Cada grito de gol daquele, eu acredito que todo mundo tem muitas boas recordações. E ao Atlético, né? O Atlético de 100 anos, esse grande Atlético e a sua torcida, meus parabéns aí também já de cara. Nivaldo, você foi ídolo do Atlético num período em que o Furacão ainda não tinha a magnitude que tem hoje, né? Em termos de estrutura, em termos de títulos conquistados, em termos de projeção nacional, internacional. Nesse aniversário de 100 anos, você lembra da sua época de jogador e imaginava que o Atlético chegaria a esse patamar que ele alcançou hoje em dia? É, dizer que imaginava eu acho que é difícil. Porque realmente o Atlético deu um pulo, um pulo de qualidade. Lógico que os tempos são outros, né? Mas chegaram onde chegou, porque o Atlético hoje é exemplo, né? Exemplo para muitos clubes e dito como os times grandes, né? Que o Atlético hoje, ele é maior que muitos desses que nós podemos considerar como os grandes do Brasil. Porque o Atlético tem uma estrutura, o Atlético ensinou muita gente a montar, por exemplo, um belo CT. Então, daquela época, a gente não imaginava que o Atlético poderia chegar nesse nível que chegou, que é um nível de excelência. Mas você ajudou a construir um pouco dessa história, né? No Furacão, com o seu futebol. Você veja, a minha geração no Atlético, ela é até uma geração que acabou mudando um pouco o Atlético em termos de resultado. Porque naquela época, o valor, o dinheiro, vamos dizer assim, no futebol era outro, né? Eu acredito que naquela época nós devemos, e o clube deve muito, aos presidentes que praticamente bancaram o clube durante um bom tempo, junto com as rendas. Hoje, se você olhar, a renda é quase insignificante, né? Perto de uma das arrecadações que o clube tem. E os presidentes, os diretores que tinham anteriormente, eles tinham que manter. É lógico que o valor, os salários eram outros, a situação era outra, né? Então, mas só que nós, dentro de campo, o Atlético vinha de uma maré grande, sem título, porque os títulos estaduais, eles eram muito importantes. E o Atlético, mesmo assim, vinha sem título. E a década de oitenta, o Atlético acabou conquistando aí quatro, cinco títulos, até aquele grupo que eu participei, eu tive a felicidade e também colaborar. Nós fomos campeões três vezes em cinco anos. Então, foi em campo, foi uma mudança também já muito boa. Queria até, antes dos companheiros, né? O Nicolas, Juninho, o Edgar, também vão participar já já nesse dia tão importante, né? Dessa homenagem da Transamérica para o Atlético, com a presença do Nivaldo aqui. Eu queria perguntar exatamente como que era aquele momento. Até pro torcedor atleticano mais jovem, tentar mergulhar mesmo na história pré-1995. Tem muita gente que não tem esse conhecimento. O Atlético, quando o Nivaldo veio do Maringá, ele não era campeão paranaense até conquistar o título de oitenta e dois, há doze anos. E vinha de uma época da década de setenta, totalmente dominada pelo Coritiba aqui no estado. E aí o Atlético monta aquele time com o Washington e a CIS. Só tinha um bicampeonato estadual na história do clube, que era lá nos primórdios em mil novecentos e vinte e nove e trinta. Então, como foi aquela tua chegada ao Atlético no início dos anos oitenta para a construção desse time, que conquistou tanto aquele bicampeonato histórico oitenta e dois, oitenta e três, como o título de oitenta e cinco, que foi o último antes da saída da baixada para o Pinheirão. O Atlético só voltaria para a baixada quase uma década depois. E também é inesquecível a campanha no Brasileirão de oitenta e três, onde o Atlético foi semifinalista. Olha, foi muito legal. Eu, na verdade, até passei um pouco desse período difícil do Atlético, porque eu cheguei em setenta e nove. Aí as coisas não estavam ainda tão bem arrumadas. E o Atlético foi tentando montar, mas você sabe que não é... O campeonato estadual era muito difícil. Nós tínhamos os times no interior, que eram fortes. Nós tínhamos quatro times na capital, então foi muito difícil. Até que o Internacional acabou se interessando pelo Augusto, e aí houve a chegada de duas pessoas, dois jogadores, que acabaram completando já um grupo bom que estava aí. Augusto, lateral esquerdo. Augusto, lateral esquerdo. Foi trocado com o Inter por, simplesmente, só por quem? Por Assis e o Washington. E, na verdade, é o seguinte, quando vieram quatro jogadores, viu, Rob? Vieram quatro jogadores do Inter, esses quatro voltaram para o Inter, e dentro dele estava o Assis e o Washington, por causa das propostas, assim. E aí o Atlético conseguiu ir a Porto Alegre, negociar, e sim. Aí chegaram o Assis e o Washington. E, uma curiosidade, o Washington veio como meia-direita, e o Assis como centroavante. Tanto que começamos o campeonato assim. Eu, inclusive, não estava, vamos dizer, no time, praticamente, porque tinha o Lino. Então, os primeiros jogos, jogou o Augusto, jogou o Lino, não sei qual dos dois jogou de meia-esquerda. Naquela época era mais definido, né? O jogador, ele tinha meio o lado certo para jogar, lado direito, lado direito, lado esquerdo. E o Assis era o centroavante. Até que nós tivemos, depois de dois, três jogos, resolveram me colocar no time, e aí sobrou, sobrou para quem era mais antigo no clube, que era o Lino, entre o Lino e o Washington. E o Assis, num treino, assim, no segundo dia, teve uma contusão. E eu me lembro que, na época, o Helio Alves, o Geraldino, um deles lá falou assim, quer saber de uma coisa, desculpa o termo, nada com racismo, mas é o que se usava. Ele falou, quer saber de uma coisa, coloca esse negão lá na frente, porque ele sempre teve uma estatura boa. E, simplesmente, o primeiro jogo, 3 a 1, o Oste fez 2. Aí, o outro jogo, 1 a 0, o Oste fez 1. No outro, foi 3 a 0, fez 3. Quando o Assis voltou no quadrangular, aquele ano nós tivemos os três quadrangulares, aí o Assis acabou voltando numa posição que não era bem de centroavante, mas jogando, foi um arrumado ali. Deu tudo certo. E aí, Deus o livre, né? Aí, a coisa ficou... Aquele time engrenou e foi uma felicidade pra nós, jogadores, e muito mais pra torcida. Fala aí, Jairo Júnior. Tudo bom, Júnior? Tudo bem, Porto. Um grande abraço pra você, abraço a todos, em especial hoje, um abraço ao torcedor atleticano. Parabéns pelos 100 anos, né? De um clube que representa tão bem o nosso estado, a nível nacional e também internacional. Torcedor do Atlético é o maior patrimônio do clube. Eu sempre falo isso pra qualquer clube, né? O torcedor é o maior patrimônio de qualquer clube de futebol. E o torcedor do Atlético é, sem dúvida nenhuma, um personagem, talvez, protagonista da história desse clube, que tem tantos protagonistas, né? E um deles está com a gente hoje aqui no estúdio. E é muito legal ter o Nivaldo aqui. Parabéns à produção pelo convite, porque quando a gente fala de Atlético, né? E aí, obviamente, que nos últimos anos, essa era mais vencedora do Atlético, os jogadores estão aqui em Curitiba, normalmente são mais lembrados, né? Pra ir nos programas e tal. Mas a gente está comemorando 100 anos do Atlético. E não 25 anos do Atlético. 100 anos, tem muita gente boa que passou por aí, e o Nivaldo está lembrando vários deles. E é um deles, né? Como o Porto disse, um camisa 10. Mas acho que isso é interessante da gente falar, né, Nivaldo? O Atlético tem 100 anos. E nesses 100 anos, são muitas glórias. Teve momentos difíceis, como o Robson acabou de falar, né? Quando você chega, eram 12 anos sem títulos. Teve momentos em que montou verdadeiros esquadrões, como o Furacão de 49, outros times que talvez não ganharam tantos títulos, né? Quanto esses últimos ganharam, né? Sei lá, 2018 pra cá, principalmente. Mas que foram times que teve jogadores incríveis, né? Campeões do mundo, jogadores que brilharam em outros tantos clubes do Brasil e do mundo. E você é um deles. Você imagina, o Nivaldo, quando chegou no Atlético, imaginava onde o Atlético iria chegar hoje. E como é se sentir parte disso, Nivaldo? É, eu diria que eu faço parte de 8%, né? Porque eu joguei 8 anos no Atlético. Então, 8% é um número até razoável. Mas você acabou de falar uma coisa. Você vê, o Atlético hoje, ele é tudo isso aí. E todo mundo chama até a imprensa nacional de o Furacão. E esse Furacão é de 1940 e 49. Então, você vê como é que tem importância. As coisas, as conquistas, elas vão ficando. E essa conquista, esse nome, esse apelido de Furacão, que usa-se hoje... Um legado lá de trás. É um legado lá de trás, que nós não podemos esquecer, né? Com o Sireno, com o Jackson, que Caju, que eu tive prazer... O Jackson, por exemplo, tive o prazer de conviver, que nós moramos um bom tempo ali na mesma quadra, até ali na Água Verde. Hoje ele está em Camboriú, morando em Camboriú. Caju, que eu sou amigo... Completa 100 anos esse ano também, o Jackson. É um parabéns, bem lúcido. Vi uma gravação dele com os netos. Fantástica aquela gravação. E, por exemplo, o Caju. O Caju, eu estou falando do Caju pela intimidade. Sou grande amigo da família toda, do Alfredo. Tive com o Alfredo agora há pouco. Entendeu? O Alfredo, nós estamos todos os dias quase que juntos. E tive a oportunidade de frequentar a casa deles ali, quase ao lado da bachada ali do Atlético, muito tempo. Então, são pessoas lá de trás que eu acabei conhecendo, alguns mais folclóricos. Depois veio a geração, uma grande geração, o Nilson, o Cicupira, Júlio. Pô, o Nilson, que Deus o tenha, que cara fantástico, né? Se você pegar aquele time deles ali, o time de 70, né? O Cicupira não precisa nem falar o grande jogador, a grande pessoa que foi. Então, e aí veio o Atlético. Aí depois veio, eu estou falando aquelas equipes que acabaram marcando. E aí o Atlético veio, teve esse time de 82, 83, que acabou ficando também uma marca muito boa. E aí até chegar nesse pessoal que está aí hoje, que eu parabenizo por todos esses títulos, vejo essa moçada aí. Um espetáculo, né? Porque quem imaginava o Atlético, campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, e brasileiro, que todos nós buscamos, né? Então, o Atlético é isso aí. Cem anos e cada época, respeitando o seu tempo, cada época respeitando as suas conquistas, que para a época, eu acho que todas foram muito importantes. Nicolas França, tudo bom, Nico? Beleza, Porto, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Crack. Hoje uma saudação toda especial, né? A torcida rubro-negra e é dia de lembrar, ano por ano, né? Tijolo por tijolo dessa história magnífica, construída pelo Furacão, desde a fusão Atlético Internacional, desde os primeiros ídolos, Caju, desde os primeiros títulos, desde o Furacão de 49, passando por times que não conseguiram ganhar tantos títulos, mas mantiveram acesa a paixão da torcida rubro-negra, passando por aquela equipe que conquistou, voltou a conquistar o Campeonato Paramaense, com atletas como o Dioma Santos, com o Bellini, passando pela fase que o Nivaldo está falando aqui pra gente, né? Um resgate, assim, nos anos 80 de um atlético mais vencedor até chegar nessa nova fase, né? A mais moderna do clube, aí duas coisas acontecendo, né? Mais resultados em campo, mais visibilidade nacional e, ao mesmo tempo, um time que faz parte de uma nova era das comunicações, né? Esse atlético se torna vencedor no momento em que se espalham vídeos, se espalham comentários por todos os cantos, torcida espalhada por todos os locais, né? Então, pra celebrar mesmo, mas não pra esquecer aqueles feitos que o clube conseguiu anteriormente, de que pessoas brilhantes que passaram pelo Atlético conseguiram e ajudaram a construir essa história, ajudaram a criar essa identidade. E, aliás, eu até ia perguntar pro Nivaldo como parte dessa história, de 8% da história do Atlético, como ele falou, sobre essa construção da identidade, né? rubro-negra, assim, conhecendo já, acompanhando até, enfrentando anteriormente, depois vindo aqui jogar no clube, como você acha que, naquele momento, se construiu uma identidade, né? Que depois vai mudar, né? A sociedade muda, hoje é um Atlético completamente diferente, mas que vem, especialmente a paixão, né? De uma torcida e que foi passando de geração por geração, de neto pra pai pra filho, a construção do atleticanismo, assim, como é que você via, naquele momento, até chegar nos dias de hoje? Olha, eu acho que hoje, assim, a mídia, né? A mídia, de um modo geral, ela colabora pra que o torcedor fique mais entusiasmado, até, porque hoje, você pega essa meninada nova, eles vão no campo, eles fazem vídeo, eles mandam pro colega, então, mas a paixão... É mais fácil, até, entre aspas, né? De se espalhar isso. Agora, naquela época, não, era mais de tradição, de pai pra filho, assim. É, de pai pra filho, era mais difícil, mas nunca deixou, de ser, eu diria assim, a mesma paixão. Agora, ela tá mais fácil de você mostrar, espalhar, mostrar que você é um atleticano, porque o cara... Antigamente, você ia no campo e torcia pra, sei lá, sair no outro dia, uma foto onde pegasse a arquibancada, ali, o alambrado, e ter lá uma cabecinha, de, olha, o cara tá lá, ele se filma ali dentro da... da arena, e manda pra todo mundo, né? Então, é uma... É diferente. Mas, você fala da identidade também, você falou, eu tenho reportagem, inclusive, no placar, aonde o título é Nivaldo Atlético, porque eu passei um bom tempo em Curitiba, e que eu falava, precisava falar, por exemplo, com alguma autoridade, algum cara, quem que é? Quem quer falar? O Nivaldo Carneiro, o cara fala, Nivaldo Carneiro, fala que é o Nivaldo Atlético. Então, um bom tempo, eu fui Nivaldo Atlético, entende? E tem essa diferença, os jogadores hoje vão ficar marcados por lances, eu acho, né? O Cirino, por aquele drible espetacular, o Nicão, pelo gol que a gente viu ali na final de... Todos fantásticos. O Alex Mineiro, pela reta final de Brasileiro, mas são momentos mais efêmeros, do jogador, né? Com a camisa do clube, eles rodam e tal, naquela época, tinha essa ligação muito maior, né? Do nome do jogador, que ficava mais tempo, e até chegava a ser conhecido, né? Como o Nivaldo Atlético. É, não, é verdade. É que hoje, é o que eu falo, a divulgação, ela é muito maior, e lógico, esses gols ficaram marcados, porque eles são muito significativos, e deve ser lembrado mesmo. Mas, quando você passa oito anos, seis anos em um clube, e eu já com seis anos, já era Nivaldo Atlético, porque a escalação também tinha muito isso, né? A escalação, se você pegasse ali, não tinha muito rodízio de jogadores. Primeiro porque iam para um banco só cinco jogadores, e a troca eram só dois. Então, você perguntava, qual é o time lá de 82? O torcedor te fala qual é o time, né? Então, hoje você, às vezes, vai falar o time, qual é o time do Atlético hoje? Existem algumas variações, porque o próprio treinador, ele tem essa, vamos dizer, essa liberdade, essa técnica, de ele fazer variações. Então, às vezes, não fica marcado um time, não fica marcado um jogador. Hoje, nós temos alguns jogadores, tipo Thiago Heleno, no Atlético. Ele já está com essa marca, né? Mas acabou sendo uma exceção, nos dias de hoje, né? Exatamente, mas ele está aí. Há uns anos, está jogando sempre, quase sempre como titular, e, além de tudo, um grande jogador. Então, para você ter essa marca, você tem que ficar, porque senão vai ficar marcado exatamente aquilo que você falou. Ele pode jogar um ano no clube, mas se ele fez um gol, que foi um gol decisivo, depois ficou aquela imagem. Antigamente, não. Antigamente, era o... Por exemplo, o Nilson. O Nilson era marcado. O Nilson, vários outros, né? E eu fiquei marcado como nível do Atlético, porque oito anos, né? E é uma alegria poder falar que eu tenho oito por cento de... Participação no centenário, né, Nival? Participação no centenário. Nichelle Materiais de Construção, o seu sonho de construir e reformar com o melhor parcelamento do mercado em até dezoito vezes sem juros. Precisou da melhor negociação? Venha para a loja mais completa. Venha para a Nichelle. Edgar Araújo. Beleza, Edgar? Beleza, Porto. Um abraço para você e a todos que acompanham o papo. Seja bem-vindo, Nivaldo. Parabéns, em especial, né, ao torcedor do Furacão. Cem anos, acho que não é para qualquer um também. E cem anos, principalmente, de uma história recente e tão bem construída. Recentemente, o Atlético pegou a bandeira do Estado do Paraná e colocou nos lugares mais altos, não só do Brasil e, principalmente, pelo continente também. Então, parabéns a todos, os atleticanos e essa maravilhosa torcida do Furacão. Nivaldo, é claro que a gente já está falando aqui bastante em história, mas para você que já participou, já vivenciou tanto e acho que tem ainda um grande prestígio junto ao torcedor do Furacão, é um ano que o Atlético ficou fora da Copa Libertadores, que é o principal objetivo. Para você, analisando o começo da temporada, e acho que está bastante na cabeça do torcedor isso também, o Atlético vai brigar agora por Copa Sul-Americana, por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dá para levar alguma coisa além do Campeonato Paranaense, ainda que deve fazer as finais. Pela cabeça do torcedor, algum título expressivo, talvez uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro com um comando novo agora também. A sua expectativa, por quem já viveu e faz parte dessa história tão bonita do Furacão para esse centenário? Bom, eu primeiro já pegando tudo isso que você falou, eu quero dizer o seguinte, ao torcedor atleticano, que hoje anda muito exigente. Desculpa, o torcedor atleticano, ele anda exigente, ele acha que o Atlético tem que conquistar tudo. Então, a minha perspectiva, ela é muito boa. Eu digo que ela é boa, mas nós temos que respeitar, porque o futebol hoje, ele é muito dinâmico, da mesma maneira como o Atlético teve esse crescimento nos últimos anos e principalmente nos últimos seis anos aí em termos de conquista, nós temos outras equipes também se preparando. Porque, como eu disse aqui no começo, o Atlético serviu até de exemplo para outras equipes do Brasil que não eram consideradas e que se não almejavam alguns títulos. Por exemplo, nós tivemos aí o Fortaleza disputando a Sul-Americana no ano passado, coisa que talvez eles também nem imaginavam. Mas eu tenho certeza que no vestiário lá, o treinador deve ter usado o próprio Atlético como um exemplo. Então, o Atlético é um exemplo. Eu sou muito otimista para esse ano, mas com os pés no chão. Eu acho que a Sul-Americana, por exemplo, é uma chance muito grande do Atlético. É uma chance muito grande. O Paranaense, se você for falar com todo o respeito, com todo o respeito, a equipe do Maringá, que é uma equipe muito bem estruturada, mas o Atlético tem muito mais plantel, muito mais elenco. E o Operário? É, mas eu, olha, eu sou franco. Eu acho que o Atlético, da maneira como jogou contra ele, eu não estou desrespeitando o Operário, mas eu acho que o Atlético é o favorito. Porque a gente, se o Atlético foi lá, conseguiu reverter um resultado dentro de Ponta Grossa, que eu sei o quanto é difícil jogar lá, eu sei o quanto é difícil, se ele reverteu lá, aqui, um dia depois da comemoração dos 100 anos, que continua dentro dos 100 anos, a mobilização, com todo o respeito ao torcedor do Operário, e eu sempre tive muito respeito, eu acho que o Atlético passa. O Atlético precisa de um empate. Então, seria assim, um resultado muito, uma zebra. Né? Uma zebra. Então, eu considero que isso é uma opinião, né? Não é um desrespeito, é uma opinião. Eu acho que o Atlético vai pra final. E acho que na final, também acho que dá Atlético. Por mais respeitar a equipe do Maringá também, porque eu joguei lá, tenho uma admiração muito grande pela cidade, tenho amigos lá, tenho sobrinho que mora lá, então, mas, aqui nós estamos falando de opinião, né? Então, se é uma coisa que eu tenho, é opinião. Por isso, eu acho que o Atlético, ele leva o Paranaense, pode levar a Sul-Americana, né? Agora, aí ele já entra numa outra seara, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, principalmente por ser ponto corrido, aí nós já vamos pegar uma outra situação. Eu acho que o Atlético, aí, ele leva uma vantagem, que outros também têm um pouco disso. O Atlético tem uma equipe montada já, ela já vem montada há dois, três anos. Agora, algumas mudanças, mais uma estrutura. E agora, também muito bem treinado, muito bem treinado, com experiência, um treinador que eu admiro pelo seu trabalho que ele faz em todos os times que ele passa. Então, a minha visão desse ano é uma visão muito boa, já falei dos dois primeiros campeonatos, os outros, eu acho que vai depender da sequência. e só peço para o torcedor atleticano ter um pouquinho de paciência porque o futebol, nós temos outras grandes equipes no Brasil também, mas vamos torcer. Está em busca de um rodízio completo, churrascaria Sal e Brasa. Desfrute do autêntico churrasco gaúcho, com cortes de carnes especiais e buffet livre, com pratos diversos. Sal e Brasa, churrasco é a nossa vida. Muita gente participando aqui do Papo de Crack de hoje, os torcedores do Atlético muito emocionados com essa data especial, 100 anos do furacão. O Ilson diz aqui o seguinte, grande Nivaldo, uma pessoa muito simples, eu nunca esqueço de um atletiba no Couto Pereira na década de 80, em que você saía do estádio e ia a pé para o seu apartamento. Para nós crianças que torcíamos pelo furacão, a gente ia conversando com você na rua depois do jogo. Hoje tudo mudou, times são muito isolados, jamais passaria pela cabeça de uma criança. sair do jogo caminhando com um ídolo. E nem do ídolo sair do Couto Pereira é um atletiba caminhando. Isso rolava mesmo, Nivaldo? É assim, eu morava na Mintas de Barros ali, que é um pouquinho para cima da reitoria ali, né? E, pô, não tinha o porquê, ali das cinco quadras da onde eu morava, cinco, seis quadras. E a hora que você saía, você saía ali pela Mauá, pô, ali estava cheio de gente, naquela época, querendo autógrafo e tal, e você saía no meio, inclusive até da torcida adversária. Até briga um dia eu cheguei a apartar, sabe? Porque, é, é, um torcedor do, do Curitiba, eu vou falar aqui, ele acabou passando ali pela Mauá, no meio daquele povo que estava ali, que era tudo do Atlético. Aí sabe que tem, sempre o mais esquentado. e, na época as torcidas ficavam em lados opostos, Exatamente. A torcida do Curitiba ficava onde hoje fica a do visitante. É, e aí eu saí, vi o dois, três cercando aquele menino do, do Curitiba, aí eu fui lá, falei, ó, o que que é isso? Meu amigo, dá um tempo aí, deixa o rapaz passar. E, queira ou não, a torcida respeitava a gente. E, ah, mas por que que passa aqui? Eu falei, passa porque é o caminho dele. Ó, e com relação a crianças, lógico, as crianças, elas são, mais ingênuas e até mesmo mais alegres. E, às vezes, eu saía conversando ali, ah, eu tô indo pra lá também, ué, então, vamos juntos, vamos embora, conversando. E era muito bacana. Hoje, eu tenho certeza que não dá mais pra fazer isso. Não, hoje o cara não pode sair conversando com o jogador rival, quem dirá. Essa da, essa da briga aí, hoje em dia apanhava o cara, apanhava você, apanhava todo o jogador. Era o primeiro a apanhar. José Maria, manda um grande abraço ao ídolo Nivaldo. O Jackson do Santa Rita, Nivaldo jogava muito, camisa 10, meia, muito bom. O neto do Hélio Alves, o feiticeiro, Paulinho Alves, tava ouvindo aqui, ficou feliz quando você citou, inclusive, o avô dele, tá acompanhando a gente também. É, o, nós temos lá o, o Paulinho Alves era o filho. Sim. Deve ter o neto, né? Isso, que é o Paulinho Alves também. E que tem o que apita hoje, que é o neto. É o Paulo Roberto Alves Jr. também, exatamente. É muito Paulinho e Paulo Alves. Que também é neto, né? Esse meu amigo Paulinho Alves é irmão do árbitro, que é filho do Paulinho Alves, que foi dirigente, inclusive, dos dois clubes também. Que eu chamo de feiticeirinho, que eu chamo. O Heraldo Rodrigues também tá aqui, falando do Nivaldo. Da Luíde, Nivaldo jogou muita bola, vestiu a camisa rubro-negra com amor. Daniel, diz que do Nivaldo ele lembra, jogou muito bem no Atlético, nos títulos de 82, 83, 85. Laurinei, falando também aqui, grande Nivaldo. Pessoal feliz e emocionado aqui, com a presença do Nivaldo Carneiro, nos nossos estúdios, pra celebrar esses 100 anos do furacão. A gente tem que liberar o Nivaldo, ele tem compromisso, então, eu queria agradecer muito tua presença aqui, Nivaldo, com a gente, pra participar dessa celebração dos 100 anos do Atlético, e aproveitar que você tá aqui com a gente, porque hoje é o aniversário do Atlético, e sexta-feira é o aniversário da cidade de Curitiba, né? Curitiba completa 331 anos na sexta-feira. Eu queria que você fizesse até um paralelo, assim, você já falou um pouquinho do quanto o Atlético mudou da sua época de jogador pra hoje, e a cidade de Curitiba, Nivaldo, mudou também? Você hoje passeia pelas ruas da cidade e lembra da época que você ainda jogava bola? A cidade se transformou muito também, Nivaldo? Bastante. Aliás, eu quero já de início agradecer a cidade de Curitiba, parabenizar pelo aniversário e agradecer, porque afinal de contas eu tenho mais tempo de Curitiba, eu sou muito mais curitibano paranaense do que marilhense ou qualquer outra coisa, então eu vivi muito mais aqui, e quando eu cheguei aqui, Curitiba tinha em torno de 600, 500, 600 mil habitantes. Então, a gente sabia até, eu me lembro bem que se você pegasse um voo daqui a São Paulo, eu cumprimentava, acho que metade do avião. Conhecer quase todo mundo. Hoje você pega, você não sabe se você está indo realmente pra Curitiba, voltando pra Curitiba. Então, quanto a cidade, a cidade é belíssima, né? A gente vê, e é muito legal, você sai de Curitiba, agora mesmo eu estava no Rio de Janeiro, e com gente do Brasil todo, né? que nós estávamos numa reunião lá, e aí saindo ali, por mais que seja uma cidade belíssima também, o Rio de Janeiro, mas andando ali pelo centro, por Ipanema, Copacabana, meu amigo, o cara falou, olha, isso aqui a gente não vê em Curitiba nunca, mas era um, era, assim, é muito difícil, mas tinha muita sujeira, Curitiba é o oposto, né? Curitiba é muito lindo, então, agradecer a todos aqueles que puderam colaborar por essa beleza, e Curitiba é o que se, que se mantém assim, eu acho que toda a metrópole não tem como também escapar de alguns problemas, né? Porque, é um milhão e meio, dois milhões de pessoas, não é fácil, mas é uma cidade belíssima, a transformação da minha chegada aqui em 1979 para hoje, é enorme, é enorme, e é um motivo de orgulho, eu me sinto orgulhoso de morar aqui, porque até meus parentes que são de fora, falam, você é feliz, você mora numa cidade muito bonita, e realmente, Curitiba é uma cidade muito bonita, agradecer àqueles que puderam colaborar com esse desenvolvimento da cidade, e o Atlético é outra, é outra entidade, é outra paixão que o torcedor tem, que nós temos, e que também agradeço muito, porque afinal de contas, a minha vida, ela tem muito a ver com o futebol, e hoje, se eu pegar as amizades que eu tenho, o quanto de conhecido eu tenho que eu devo à bola, né, então, eu devo muito ao futebol, eu devo muito ao clube atleta paranaense, a diretores, a gente que me ajudaram, outros também que acabaram me xingando lá no campo, mas isso faz parte também, tem histórias interessantes, uma hora vou contar de um que todo jogo ia começar, ele gritava, tira o Nivaldo, nem começou o jogo, mas ele queria que tirasse o futebol, já naquela época, cornetão, cornetão, mas por isso que o futebol é bonito, né, então, quero agradecer a vocês, pô, é uma satisfação estar aqui, essa equipe maravilhosa, e muito bom, estar comemorando aqui com vocês, e programa excelente, muito bem ouvido, muito elogiado, inclusive, então, muito obrigado, eu só quero mostrar aqui uma foto, pouca gente sabe, e como nós estamos falando aqui, de um cara que, acabou sendo, o protagonista quase, da vinda do Assis do Washington, não sei como é que eu faço para mostrar, aí está bom, já está legal, já está aparecendo bem, já, eu quero que se vocês souberem quem é esse cara aqui, eu vou dizer aí, esse cara aqui é o Augusto, hoje ele vive lá no Prata, continuo com amizade com ele, falo, é muito difícil falar com ele, mas esse é o Augusto Boiadeiro, é o, o, o óbvio da época lá. É, e o, o nosso ouvinte, que o Guerman, até mandou uma mensagem, eu falei que o Augusto era lateral esquerdo, é um equívoco, ele era lateral direito, mas ele jogou na esquerda, jogou na esquerda, jogou na esquerda, jogou, é que o bicho, ele chutava forte com as duas, então, quando não tinha, um lateral esquerdo, ele, e tinha, vamos dizer, o reserva, o lateral direito, eles colocavam ele para o outro lado, e ele se virava de qualquer jeito. Ele que foi para o Inter, em troca de quatro jogadores, entre eles, Washington e Assis. Nivaldo, muito, muito obrigado por ter vindo, e com você também, como um ídolo do Atlético, parabéns pelos 100 anos do Furacão, obrigado pela presença, até a próxima. Obrigado, parabéns a esse Atlético de 100 anos. Seja alto o suficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar.